As três eliminatórias reuniram-se aqui neste palco com uns 500 músicos. Daí então a nossa dupla satisfação. Satisfação porque pelo segundo ano consecutivo nós soubemos avaliar uma vez mais a força incrível que tem esta forma legítima de música popular brasileira que é o Choro. E em segundo lugar porque nós demonstramos assim a nossa admiração e o respeito pela versatilidade do grande artista que é o instrumentista, o músico brasileiro. Vamos então ao primeiro Choro desta noite. Apresentado e classificado na primeira eliminatória. Veio de Niterói e seu autor é Joel Freire. E é justamente o conjunto Época de Prata que vem defender de Joel Freire com ele ao bandolim o Choro Caminhando para São Paulo. Aplausos 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 Amém. Amém. O segundo choro desta noite foi classificado na primeira eliminatória. E seu autor é o santista Moacir Cardoso. O choro chama-se... no ano passado foi uma homenagem a Jacó. E agora, relembrando Pixinguinha. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?